Neste domingo, a Secretaria de Esportes realizou o primeiro festival Pedala Paraná. O objetivo foi fomentar o esporte no estado. O evento homenageou várias gerações. O evento contou com a presença de vários nomes do ciclismo paranaense, que contribuíram para a evolução da modalidade. Foi feita uma exposição de bicicletas antigas, que marcaram época, e o participante conferiu de perto modelos clássicos do final do século XIX até modelos mais modernos. Também foram expostos troféus e medalhas de campeões. Itens como bonés, sapatilhas e algumas peças mostraram a evolução do ciclismo ao longo dos anos. Muito bacana, porque você encontra a geração anterior, aquela que ensinou você a praticar esporte. Eu acho isso muito bacana. Depois, a geração que você participou e a geração que, quando você começou a deixar de praticar, você viu ela também se desenvolver. Então, você está envolvido em vários momentos, em várias situações. E é muito bacana ver todo mundo ainda com aquele sorriso e brincando. É legal, porque você sempre lembra alguma coisa daquele momento, daquela época, daquela situação, daquela competição. Foi muito bacana mesmo. Nós trouxemos pessoas, ciclistas do início, da criação da Federação de Ciclismo do Paraná. Gente que correu até antes mesmo, da criação da fundação, fundadores. E, enfim, nós abraçamos a ideia. A equipe do Pedala Paraná foi fantástica, junto com o Centro de Memória do Esporte. Ambos que pertencem à Secretaria do Esporte do Paraná. E, enfim, foi isso. Aí a coisa aconteceu.